Eu já quero começar esse vídeo com uma pergunta. Qual o melhor banco digital na sua opinião? Isso porque nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que muitos de vocês me pedem bastante. Os melhores bancos digitais na atualidade. Vou mostrar pra vocês as opções mais vantajosas e inovadoras disponíveis no mercado atualmente. E se você tá pensando em abrir a sua primeira conta em um banco digital ou está insatisfeito com o seu banco atual, ou mesmo quer descobrir se existe uma opção melhor pra você, então você veio ao lugar certo. Os bancos digitais estão revolucionando na forma como lidamos com as nossas finanças. Hoje em dia, cada banco digital oferece inúmeros tipos de serviço a fim de atrair novos clientes e quem acaba ganhando com isso somos nós. A competição está acirrada e o mercado tá cheio de opções. E hoje nós vamos falar sobre 6 contas digitais. A saber, Nubank, Banco Inter, C6 Bank, Mercado Pago, PicPay e 99Pay. Então se esse assunto te interessa, fica comigo até o final, porque esse vídeo tem um conteúdo bastante relevante e nós vamos falar bastante também sobre cada um desses bancos. E se você não me conhece, eu sou o Daniel Carrareto do canal Meu Dinheiro Ativo e nesse canal eu te ensino como sair do zero e chegar a tão sonhada liberdade financeira através dos investimentos. E antes de começarmos, já clica aqui no botão inscrever-se e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos que nós vamos postar aqui no canal e que com certeza vão agregar muito na sua jornada como investidor. Antes de começarmos, é importante dizer que nada que eu falar nesse vídeo se trata de uma recomendação. E nenhuma das instituições bancárias que eu estou citando nesse vídeo são patrocinadoras, ou seja, é um conteúdo totalmente didático e o interesse aqui é ajudar você a fazer a sua escolha. Antes de mais nada, vamos deixar claro o que é uma conta digital. Uma conta digital é basicamente uma conta bancária que você pode acessar e gerenciar tudo pelo seu smartphone e pelo seu computador. Essa é uma tendência que veio pra ficar. E hoje em dia, ter uma conta digital é um sinônimo de praticidade, segurança, mas também de comodidade. Se a gente reparar, as agências bancárias da região onde a gente mora, nós vamos perceber que antigamente elas viviam cheias de pessoas, com filas intermináveis. E aí eu te pergunto, né, quem nunca viu ou teve que pegar uma fila gigantesca com aquelas senhas de papel pra ser atendido pelo gerente ou mesmo simplesmente pagar uma conta, poder fazer um saque? Pois é, era algo muito comum. E hoje os bancos digitais, eles trazem justamente a comunidade de você poder resolver tudo por um aplicativo, sem ter burocracia, sem ter que enfrentar fila e coisa nenhuma. E a tendência é que a quantidade de pessoas que frequentam a agência bancária diariamente diminua consideravelmente ao longo dos anos. Afinal, hoje em dia, com essas contas digitais, a gente não precisa mais de ir a lugar nenhum pra resolver os nossos problemas, né? A exigência de documentos físicos, a cobrança de tarifas mensais que aqueles bancos costumavam cobrar, eram coisas que realmente não eram muito positivas e que faziam os clientes deixarem ali de abrir contas nesses bancos. E hoje, com as contas dos bancos digitais, isso não existe mais, já que você consegue abrir uma conta com apenas o seu celular. E é isso que a tecnologia tende a nos permitir cada vez mais. Realizar transferências instantâneas com PIX, que também não existia no passado, né? Isso dispensa também a necessidade de uso de cheques, de extratos. Tudo hoje você consegue acessar pelo seu celular. Fora que o pagamento de contas, como luz, água, celular, IPVA do carro, IPTU da casa, enfim, tudo isso hoje pode ser feito através do seu celular, do seu smartphone, ou mesmo do seu computador, pagando aí através de uma conta de um banco digital. Dito isso, agora nós vamos falar de algumas das contas digitais mais populares neste ano de 2023. Eu já vou começar de cara pelo Roxinho, ele mesmo, o Nubank, um dos bancos digitais mais conhecidos e utilizados por pessoas físicas ao redor do mundo, e principalmente no Brasil. De cara, a gente já pode destacar a qualidade do aplicativo que o Nubank disponibiliza para quem tem conta no banco, né? Estamos falando aí de uma ferramenta bastante eficiente, que possui um sistema fluido, intuitivo, ou seja, é muito fácil de utilizar, e facilita muito a vida para quem está ali começando, querendo criar sua primeira conta e quer interagir com a plataforma mais simplificada. Além disso, o banco oferece também opção de saque em caixas eletrônicos, um programa de recompensas e um atendimento de qualidade segundo os próprios clientes. O Nubank se consolidou como uma das melhores opções para quem busca praticidade e controle das suas finanças. E entre as diversas ferramentas de investimento que podemos encontrar no aplicativo, nós temos as famosas e queridas caixinhas, que rendem desde o primeiro dia útil que você coloque o seu dinheiro nela. Inclusive, nela dá para você criar uma reserva de emergência e já começa a render imediatamente. Inclusive, se você não sabe como funciona a caixinha do Nubank, saiba que eu tenho um vídeo muito legal aqui no canal explicando tudo o que você precisa saber sobre esse tema. Também é importante falar que se você precisa sacar dinheiro no caixa 24 horas, o Nubank cobra uma tarifa de R$6,50 por cada saque que você realiza no débito. O banco deixa claro que essa tarifa é nada mais, nada menos do que o repasse de custos que o Nubank tem para oferecer a possibilidade do saque através das redes parceiras. Agora, se você não faz saque, isso não faz diferença nenhuma para você. Além disso, o Nubank oferece também um cartão de crédito com limite, mas é importante ressaltar que atualmente está mais difícil conseguir um limite alto. No entanto, uma vantagem interessante do cartão do Nubank é que as transações são processadas em tempo real. Você paga e já aparece na fatura sem atrasos. Isso é muito legal. Outro ponto importante sobre o banco é que ele possui um cartão premium chamado de Nubank Ultravioleta. Com esse cartão, você recebe 1% de cashback que cai na hora por compras feitas no crédito e que cresce a 200% do CDI. Esse cartão exclusivo está disponível para clientes que têm um bom relacionamento com o banco ou que possuam no mínimo R$50 mil na conta ou investidos na Nubank, que é a corretora do Nubank. A segunda opção de banco digital que eu trouxe para vocês e que certamente merece destaque é o Laranjinha, ele mesmo, o Banco Inter. Sem dúvida, ele é um dos queridinhos do momento. É uma instituição financeira digital que oferece uma ampla variedade de serviços que vão desde a conta corrente até investimentos no Brasil e no exterior. Ela apresenta uma interface bastante amigável, intuitiva, fácil de usar e vem conquistando também muitos clientes. O banco oferece conta corrente sem tarifas, cartão de crédito, investimentos, empréstimos e até mesmo seguros. Através do aplicativo da conta digital, você consegue resolver tudo, sem precisar sair de casa para enfrentar filas de banco e suas burocracias tradicionais. Outras vantagens que o banco oferece é a possibilidade de realizar transferências ilimitadas para qualquer banco sem pagar taxas. Além disso, o Banco Inter disponibiliza investimentos em renda fixa e variável, como CDBs, LCIs, LCAs e até mesmo ações e fundos imobiliários, o que se torna uma opção completa para quem busca praticidade e opções de investimento mais interessantes e atrativas. E antes de começarmos a falar da terceira opção de conta digital que eu trouxe para vocês, já me diz aí, está gostando desse vídeo? Então desce o dedo no like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar ele para cada vez mais pessoas. A próxima instituição que eu trouxe para vocês é o C6 Bank, também bastante conhecido e bastante queridinho da galera. Ele é um banco digital que vem ganhando destaque cada vez mais no mercado. Assim como as demais contas que eu citei anteriormente, o C6 também oferece uma conta completa, com transferências gratuitas e também saques gratuitos em caixas eletrônicos da rede Banco 24 Horas, além de um programa de pontos exclusivo do banco. Além disso, eles disponibilizam um cartão de crédito internacional sem anuidade, com benefícios e vantagens para os clientes. E o C6 tem um aplicativo bem interessante e nele você consegue usar todas as funções que o banco oferece, como programas de pontos, cashbacks em compras e até mesmo a possibilidade de fazer empréstimos. Uma vantagem bem legal do C6 é o C6 Tag, que é um dispositivo para pagamento de pedágios, estacionamentos e até para abastecimento de combustível, que é feito diretamente pelo aplicativo do banco. Então como vocês podem ver, esse banco disponibiliza uma conta digital cheia de recursos bastante úteis. E sem dúvida é uma opção a se considerar caso você ainda esteja em dúvida. A quarta opção de banco digital que eu trouxe para vocês é o PicPay, que é uma opção que tem se tornado cada vez mais popular e começou como uma carteira digital e evoluiu para oferecer uma conta digital completa. Com o PicPay você pode fazer pagamentos, transferências, recargas de celular e também tem um programa de cashback, onde você recebe uma porcentagem do valor gasto de volta na sua conta. Já em relação a investimentos no PicPay, o seu dinheiro parado na conta rende desde o primeiro dia 102% do CDI. E aqueles clientes que conheceram o PicPay logo no começo aproveitaram o rendimento que chegou a 220% do CDI, mas essa alta taxa de rentabilidade normalmente é usada pelos bancos para atrair os clientes e depois acaba baixando. E hoje a taxa de rendimento está em 102%, como eu já disse anteriormente. Para saques nos caixas 24 horas, com o cartão PicPay, a taxa é de R$6,90. Diferente do Nubank e de outras contas digitais, o PicPay não tem outras opções de investimento, como ações, fundos imobiliários, etc. Mas tem a opção de investir no cofrinho, que é basicamente a mesma coisa que a caixinha do Nubank. Uma característica interessante é a opção de dividir as contas e fazer cobranças entre amigos. Além disso, o PicPay oferece também cashback em algumas transações e promoções exclusivas para os usuários. Então é uma opção bastante prática e versátil para quem busca uma conta digital com diversos recursos em um único lugar. A quinta conta que eu trouxe é o Mercado Pago. O Mercado Pago, por sua vez, é uma opção interessante para aqueles que já são usuários frequentes do Mercado Livre. É uma conta digital que possui um aplicativo com uma interface simples e intuitiva. Os clientes do Mercado Pago podem realizar pagamentos, transferências, recarregar seu celular e ainda aproveitar algumas ofertas exclusivas do Mercado Livre. É uma opção conveniente para quem já está familiarizado com o ecossistema do próprio Mercado Livre. Sobre a rentabilidade que a conta digital oferece, se você deixar o dinheiro parado lá, o dinheiro vai render 100% do CDI. Mas diferente das demais contas digitais, o Mercado Pago não cobre o IOF. Vale lembrar que o IOF é aquele imposto sobre operação financeira que geralmente a gente está acostumado a falar aqui nos vídeos e que incide sobre a renda fixa. Ele funciona da seguinte forma. Se você mexer no dinheiro que está ali rendendo antes dos 30 dias, esse imposto IOF irá incidir sobre parte da sua rentabilidade proporcionalmente de acordo com a cobrança. E após os 30 dias, o IOF deixa de existir. Ou seja, essa taxa deixa de ser cobrada sobre a rentabilidade. Então fica ligado nessa dica, porque os bancos digitais que não cobrem IOF são excelentes para você deixar um dinheiro na conta. E que você sabe que se você precisar movimentar durante o mês, ele não vai cobrar esse IOF sobre a rentabilidade. Então vai te render um valor um pouquinho a mais. Por último, entre as contas que eu trouxe, temos o 99Pay, a opção do aplicativo de transporte 99. O 99Pay permite realizar pagamentos, transferências e até mesmo recarregar o seu celular. É uma opção interessante para aqueles que já utilizam o 99 para se locomover pela sua cidade. Ele oferece um aplicativo que te dá tanto a opção de corrida, que funciona como a Uber, quanto a aba de carteira digital. E é essa que realmente funciona como uma conta digital. O saldo em carteira de até R$500,00 rende todos os dias 200% do CDI. É isso mesmo que você ouviu. É quase três vezes mais do que se tivesse na poupança. E caso você tenha saldo acima de R$500,00, aquele valor que exceder os R$500,00, renderá o equivalente a 100% do CDI, mais 200% do CDI, equivalente aos valores de saldo até R$500,00. Essa conta não oferece nem cartão de crédito, nem cartão de débito. Então, se você é usuário do app 99, sem dúvida vale considerar também essa opção. Agora eu quero saber de você. Ficou faltando alguma conta digital que você gostaria que eu falasse? Já escreve para mim nos comentários que eu vou gravar um outro vídeo falando sobre as demais contas. Vale dizer que essas são apenas algumas das opções de contas digitais que nós temos no mercado e que merecem destaque em 2023. Cada uma delas tem características únicas e vantagens que podem se adequar melhor ao seu perfil e às suas necessidades financeiras. Em resumo, os bancos digitais estão revolucionando a forma como lidamos com as nossas finanças. Eles oferecem praticidade, agilidade e uma série de benefícios, sem as burocracias e taxas das demais agências e bancos tradicionais. Então, se você ainda não aderiu a uma conta digital, na minha opinião, vale bastante a pena você considerar algumas dessas opções que eu citei aqui no vídeo e também outras que estão no mercado para abrir uma conta e aproveitar essas várias vantagens que existem nas contas digitais. Se esse conteúdo te ajudou em alguma coisa, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E se você quer aprender mais, não deixe de assistir esse vídeo aqui ao lado. Eu te vejo no próximo vídeo.